Platino, cê tá bom, Ben? Olha só, Platinovski, como eu mostrei no vídeo pra vocês de ontem, tropa, eu deixei, eu tava fazendo um cartão aqui em Harbour, né, galera, aqui na frente, e deixei minha moto lá dentro, galera, com combustível, né, ela tava com 163 de combustível, se eu não me engano, e quando eu voltei pra pegar a moto, cadê a moto, né, Ben? E eu nem escutei barulho, galera, eu não sei se bugou, enfim, é claro que bugou, né, Lash Debugs, estamos falando do Lash, Ben. Bom, galera, então eu deixei a moto lá, e quando eu fui pra pegar a moto, já não tinha mais nada, Ben? Não tinha mais nada, roubaram, assaltaram, Platinovski, assaltou o Alpha, Ben, assalto a mão não armada, né, como que faz? Assalto relâmpago, né, Ben? Tava ali, de repente já não tava mais, né, assalto o raio, né, que o raio é assim, né, tropa, você vê ele ali, depois você já não vê mais, ó, eu acho que ele tá aqui, eu acho que é esse Platinovski mesmo, galera, eu não olhei no report na hora. Ali, tropa, ó o Platinovski, tá vindo, tá vindo. Oi, Ben, tê, 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 libera, libera, olha essa flecha aí, eu sou o índio, Alfa, não me mata não, Ben. Oi, Ben, eu vou te matar aí, tê, 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 ah, não, tá dando dano no carro. Peraí, eu acho que tem um bug pra matar o cara dentro do carro, né, tropa? Vou explodir esse carro aqui, nossa, tá muito cheio, vai acabar com a minha munição. Bom, enfim, vamos tentar explodir esse carro aqui, galera, mas eu não sei não, ele vai acabar a munição. Ô, meu Deus, tem um cutela aqui, Alfa, pelo amor de Platinovski fazendo platinagem, Ben. Vou explodir o carro aqui, ele tá rilando vida lá, galera, ô, Platinovski desgraça, tomara que ele não tenha uma arma. Se tiver uma SMG ali, se tiver uma pistola, é capaz de ele me matar, porque a pistola, se tiver com outra, ah, desgraça, ele consegue mirar dentro do carro. Oi, Ben, tê, 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 eu acho que tem um bug, galera, que você encosta a arma perto da janela, né, aí você mata o cara, vamos tentar. Aqui, você encosta aqui, ó, dá dano mesmo, tê, 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 libera dano, 18, 18, Platinovski ficou louco, agora, meu Deus do céu, vou morrer, Alfa, não me mata, pelo amor de Deus, será que essa base é dele, meu Deus do céu, o Alfa já vai descobrir agora. Ah, parou, ah, Platinovski desgraçado, usou a cabeça. É, eu acho que não é Platinovski, não, é semestre, porque esse foi inteligente, viu, ele meteu a... Ele trocou de lado, agora ele vai sair, não tem combustível, Platinovski, se você colocar combustível, eu vou tirar, oi, Ben, tê, 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 libera dano, 18, 18, chute, 18, Ben, Platinovski, tal, avulsou, ah, meu Deus do céu, socorro, vou reviver, não vou entrar, Platinovski, não adianta, você não vai pegar meu loot. Galera, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um garvanzinho aqui, ali na frente, escondido, vou deixar esse loot aqui, vou colocar uma cama, galera, porque eu tenho cento e poucas bomba óleo, né, aqui na travada, que eu vou voltar pra raidar. Ó, galera, ele fez um, sei lá o que que ele fez aqui, eu acho que é a garagem, isso aqui? É uma garagem. Ó, a garagem tá entrando em decay, um pedaço, outro pedaço não tá. Enfim, vamos raidar esse negócio aqui, não é que ele entrar aqui e já vai tomar o famoso. Platinovski, sua base é minha, Ben. Então, já quebrou uma porta, cadê ele? Se ele tá aqui dentro do esquadradinho, ele vai dar liberação, né, trova, vai ficar louco, né. Meu Deus, socorro, o Alpha tá raidando minha base, Alpha, socorro, me desculpe, Alpha, era só uma mortinha, Alpha, eu queria só dar uma mortinha nela, Alpha. Ih, ela tava sem combustível, Ben, obrigado pelo combustível, Alpha, e eu falava pra ele. Obrigado pela base, Platinovski, sua base vai virar farelo já, já, Ben. Tô com medo de ele vir pelas costas aqui, trova, porque ele não deu liberação ali na base. Cadê ele? Tinha as forjas bem aqui, não tinha? Tinha as forjas ali, ele mudou de lugar, ele mudou a base, será que ele fez a base? Oi, Ben, tem que liberdade de chuva de 40, meu Deus do céu, Platino, respeito ao Alpha, Ben. Olha só, tem que ser um Platina, Ben, eu tô raidando a base dele, e o Platina tá onde? Tá escondido, Platina, respeito ao Alpha, Ben. O Alpha tá raidando a base do Platina, e ele tá fazendo... Ah, ele tinha madeira na mochila, hein. Colocou pra grafitar, colocou pra grafitar o baúzinho Platinovski. Oi, Ben, tô te vendo aí, não vou entrar dentro da sua base Platinovski, não adianta, Ben, eu vou raidar a sua base Platinovski. Ó, tem 94, tinha 108, eu acho, se não engano, de bomba óleo. Colocar pra grafitar mais aqui, a gente vai raidar ele. Eu não ia nem raidar não, galera, ia só pegar as fortes aqui, só pra dar prejuízo pra ele. Oi, Ben, ele não vai construir não, Platinovski, você vai tomar o famoso, você vai morrer. Aqui, galera, ó, a dica que eu só dou pra vocês, Ben. Quando o Platinovski estiver construindo dentro da base dele, tropa, é só você ficar no meio da fundação ali, ó, entre uma fundação e outra. Por quê? Porque daí ele não consegue construir, galera, fica vermelho pra ele, tá? Vai aparecer assim, ó, muito perto do objeto, porque você tá... É, entra no lugar onde ele vai construir, tá bom? Mas tem só um quadradinho no meio, será que o gabinete tá aqui? O gabinete tá aqui, tropa. Mas agora, de qualquer jeito, eu acho que vai ficar mais barato se eu ir pela porta, né, galera, porque eu vou usar três e seis, né, vai ter mais duas portas se tiver. Então eu vou usar seis bomba óleo. Se eu for pela parede, vai gastar dez bomba óleo, né? A não ser que esteja no roof, não acho que não tá no roof, não, tropa. Ah, desgraçado, tá no roof, adiantou muita coisa, não. Ah, tira, desgraçado, eu perguntei, poxa. Não, acho que ele tá com tempo de cama, né, que ela já não nasceu mais aqui, ó. Bom, pelo menos ele é mestre em... A madeira a gente já coloca pra gravitar mais fogueirinha, né, galera. Já tá com tempo de cama, ó, já li, ó. Se é uma cama dentro da base, ô, meu Deus do céu, o Platino não faz um trem desse bem. Uma cama dentro da base, tropa. Uma cama. Morreu uma vez, ficou um tempo de cama, pronto, acabou. Agora, quando ele nascer de novo, já não tem mais cama, né, quer dizer... Eu acho que eu vou deixar a cama dele aqui, galera, e vou deixar só a fundação da base. E na hora que ele nascer aqui de novo, tá só o farelinho no chão, bem. Vou esperar gravitar as 10 bombolas aqui, galera. Já coloco logo as 10. Enquanto isso, a gente já vai vendo o loot que tem aqui. Vou pegar mais loot de rádio mesmo, galera, se tiver algum loot aqui. Ó, vou deixar as fogueirinhas aqui pra ele, tropa. Vou deixar a cama dele ali. Não, vou explodir, vou deixar só a fundação e o gabinete meu. E os baúzinhos vão encher de fogueirinha. Olha lá, ele nasceu de novo. Ô, meu Deus do céu, ô, Platina. Ô, Platina, meu filho. Você acha, Platino? Platino, respeito o alfa, bem. Você acha, Platino, que o alfa vai deixar você nascer na cama e construir sua base de novo, Platino? Olha lá, tá com tempo de cama de novo. Platino do céu, bem. Usa a cabeça, Platino. Coloca a cama dentro da base, bem. Ó, já... Já conseguimos recuperar a nossa... As bombas que nós gastou aqui, né, galera? Pelas pólvoras aqui, né? Já deu 500 e poucas pólvoras. Nós gastou aqui, sei lá. Enfim, de qualquer jeito, já recuperamos aqui, né? As forjas nem odeiam as forjas. Ah, vou querer levar essa cama aqui, galera. Não vou deixar essa cama, não. Ah, que meu combustível, bem. Olha. Eu quero saber aonde foi que ele enfiou minha moto, tropa. Será que está no Jarvan Zilli lá de fora? Deve ter, né? Deve estar. Ah, mano. Caboço. Era uma vez a base do Platinovski. Vou colocar... Tampar aqui, galera. Para ele não... Às vezes ele dá uma sorte de nascer aqui perto, né? E quando o Alpha está tomando o Raid, bem. Você está com o tempo de cama, você vai dar a liberação. Você nasce lá do outro lado do mundo, né? Você é capaz de se nascer no outro mapa, né? No outro servidor. Mas não nasce perto da sua base. Bom, galera. Agora também está com outro bug, né? Mais um bug aí para fazer coleção no Leste. O bug, galera, é quando você vai nascer na sua base. Você nasce no teto. E aí do teto você volta para dentro da base, né, galera? É um bug mais esquisito do mundo. E eu, por exemplo, quando gostava de fazer base trap, né, galera? Eu colocava os espinhos, né, lá no teto. Agora não tem mais como, galera. Porque se você colocar os espinhos no teto, quando você dá a liberação e nascer para dentro da sua base, se o sacama estiver embaixo dos espinhos, mesmo que ele esteja no teto, você vai nascer no teto, vai morrer e vai nascer de novo. E vai voltar para dentro da sua base. Então você vai nascer dentro da sua base de amor toda vez. É, tem muita gente também que não está conseguindo logar, né, galera, no Leste aí, porque não sei que bug que tem. Mas enfim, né, galera. Eu não sei se ele vai arrumar, galera, porque infelizmente é Leste, é Leste, não é bem. Ah, e o novo jogo lá, galera, é o T7 Star, né, Star, Stars, alguma coisa assim. T7 Star. Bom, galera, aquele novo jogo lá, tropa, é o jogo que está em lançamento ainda, assim como qualquer outro jogo, galera. Aqui lá é um pré-alpha, tá? Não é o jogo real ainda. Aqui lá é um pré-alpha, galera, para fazer os testes aí, para você mandar notificação para eles, de bug que tem, para eles ir corrigindo, tá, galera? Depois do pré-alpha, ainda vai ser lançado o beta, tá? E depois do beta, aí sim que vai ser lançado o jogo final, tá bom? Aqui lá, galera, ainda é o pré-alpha, tá? Aquele jogo, se eu não me engano, ele foi lançado há oito dias atrás, tá? E como eu falei para vocês também, galera, o alpha está em contato aí com a empresa do jogo Badlanders, né? Eu nunca tinha ouvido falar desse jogo ainda. A empresa entrou em contato com o alpha aí, galera, quer fazer uma parceria com o alpha, com o canal, e a gente vai começar a trazer, galera, então, vídeo, né, dos jogos aí, desse novo jogo, né, galera, do Badlanders também, que aparentemente parece ser um jogo bem legal, né, tropa? Uma mistura de sobrevivência com PVP, né, galera, estilo Free Fire. É um jogo bem top mesmo, galera. Eu gostei muito do jogo. Ó, 543 de combustível. Ele me roubou 163, perdeu a base, me deu 3k de peça, me recuperou o luxo de raid e tomou o famoso, né, bem? Então eu falo, Platinovski, uma dica para você, bem, se você é um assaltante, um vagabundo, um platina de bosta, quer assaltar a moto, quer assaltar a carro dos outros, nossa, nem olhei se tinha a fórmula dentro da bancada. Platinovski, uma dica para vocês. Assalte qualquer coisa, mas não assalte a base do alpha, bem, não assalte a moto do alpha, né, porque eu adorei construir, né, bem, porque a moto do alpha, bem, se eu comprar na trade zone, se eu fizer a base um quilômetro longe da trade zone, eu vou comprar a moto na trade zone e quando eu chegar na base já está pegando fogo, né, então eu preciso de muitas motos, né, então quando você armar uma moto, primeiro você olha, essa bota aqui é de quem será? Será que é do alpha? Se for do alpha, não mexa bem, porque senão você vai tomar um famoso platino! Eu vou deixar esse lixo aqui, vou ter certeza que não tem mais nada aqui, né, esse que eu vou levar para triturar? Vou deixar nada no chão, vou deixar nada, nada, vou deixar só o farelo mesmo, que é para o platino se arrepender de pegar a moto do alpha. E eu não sei aonde que ele enfiou essa moto, galera, eu acho que ele deixou dentro da água, achando que era minha, e essa moto, na verdade, eu achei igual esse carro aqui, né, tropa, eu achei ele dentro do... na rua, né, que é a do próprio jogo mesmo que coloca, né. É isso aí, galera, agora vamos levar esse luxo lá para a base, vamos aproveitar e triturar esse luxo que está aqui. E lembrando também, tropa, quem não for inscrito no canal, tá, já se inscreve, ó, amanhã, galera, eu acho que amanhã eu já vou trazer para vocês... Opa, um platino aqui! Ah, não, é um boost. Foi bem, escravo! Escravo de Zó! Volta aqui! Nossa Senhora, meu Deus do céu, vai tomar bala mesmo, tem que ter liberado, né, chuva de tensão do... Escravo de Zó! Não lembrei nem dessa musiquinha, eu lembro quando eu era criança, né, bem? Quer dizer, eu falo em... Lembrar dos tempos passados, lembrei do tempo da escola, né, para o final do que o Alpha aprontava. Bom, galera, então amanhã tem vídeo novo, tá, o vídeo vai ficando por aqui, valeu e tchau, obrigado!